Não precisa gastar nem um real, não precisa usar ferramenta, tá certo? Os frentistas normalmente falam que é a palheta que está ruim, tá? E às vezes pede para você trocar até isso aqui, ó O bracinho aqui onde encaixa a palheta aqui que limpa o para-brisa, tá? Então o problema nem é a palheta aqui nesse caso e nem é o bracinho Vamos fazer o teste agora Já vou pedir para a galera deixar aquele like aí no vídeo Compartilha que vai ajudar muita gente esse vídeo, tá? Vai ajudar muita gente aí que vai se livrar de comprar palheta Vai se livrar de comprar esse bracinho sem precisão E não vai gastar dinheiro com ninguém para fazer esse serviço Olha só Já limpou, tá? Agora deixa funcionando aí que eu vou jogar água lá para vocês verem Que pena que minha água está bem pouquinha aqui, gente Mas vou jogar lá, pode ficar filmando aí, Raiz Tá vendo aí, pessoal? Zerado, tá certo? Olha só, pessoal Olha o defeito aqui, ó Palheta nova e não limpa Perceba que só esse lado aqui, ó Tá limpando, mostra aí para o pessoal Vamos parar isso aqui E vem aqui para mim Então, pessoal, quando você chega num posto de combustível para abastecer o seu carro O cara fala Vamos trocar a palheta Principalmente no tempo de chuva, como está hoje aqui Caindo aquela garoinha O que acontece? Você chega no posto e o cara fala Ó, a sua palheta está ruim E muitas vezes a palheta está nova Que nem o caso da minha nova Eu troquei tem 15 dias apenas Tá certo? Então vou ensinar para você aí, ó O jeito de você consertar isso aqui Usando apenas suas mãos Sem usar nenhum tipo de ferramenta E sem gastar nenhum real Você mesmo vai resolver E aí, esse lado aqui que está com defeito Mostra aqui, ó Tá vendo? Não está limpando, ó Olha o tanto de água que está ficando aqui, ó Esse aqui vai ficar igual esse Dá uma olhada aqui do outro lado, ó Zerado, tá vendo? Então, o defeito é na palheta Aqui do motorista Vamos lá resolver esse problema agora Como eu falei, pessoal Não precisa gastar nenhum real Não precisa usar ferramenta Tá certo? Os frentistas normalmente falam Que é a palheta que está ruim Tá? E às vezes pede para você trocar Até isso aqui, ó O bracinho aqui Onde encaixa a palheta do Aqui que limpa o para-brisa, tá? Então, o problema nem é a palheta aqui nesse caso E nem é o bracinho E não tem que apertar nada Tem outros que falam que tem que apertar aqui o parafuso Para ele poder baixar mais Nada disso Aqui está tudo ok O problema é só isso aqui, ó Preste atenção no que você vai fazer Você vai segurar aqui, ó Nessa parte aqui Para dar um apoio E essa parte aqui, ó Tá vendo? Daqui para cá Tá? Você vai dar uma leve entortada nela para baixo Quando você faz isso Você vai recuperar a pressão da mola Do próprio braço Então, preste atenção O movimento é esse aqui, ó Vamos entortar ele um pouco aqui, ó Só entortar um pouco para baixo aqui, ó Acho que aqui já deu Perceba aqui, ó Deixa eu mostrar aqui de cima Que ele já encostou Ele tinha uma brecha Deixa eu mostrar aqui para você Aqui de cima E já vamos ligar aqui para funcionar Para você ver Ó, pessoal Ele tinha até uma brecha Aqui no para-brisa Você já percebeu Agora ele já está bem apoiado Então vamos lá fazer o teste Para vocês verem aí Funcionando Vamos fazer o teste Agora Já vou pedir para a galera Deixar aquele like aí No vídeo Compartilha Que vai ajudar muita gente Esse vídeo, tá? Vai ajudar muita gente aí Que vai se livrar De comprar palheta Vai se livrar De comprar esse bracinho Sem precisão E não vai gastar dinheiro Com ninguém Para fazer esse serviço Olha só Já limpou, tá? Agora deixa funcionando aí Que eu vou jogar água lá Para vocês verem Que pena que minha água Está bem pouquinha aqui, gente Mas vou jogar lá Pode ficar filmando aí, Raiz Tá vendo aí, pessoal? Zerado Tá certo? Espero ter ajudado vocês Com mais esse vídeo aí, ó Se foi útil Compartilha Porque olha como que ficou Zerado aí Tá vendo, pessoal? Então compartilha E joga para frente Porque esse tipo de conteúdo A gente tem Que revelar para todo mundo E passar o conhecimento Que conhecimento É tudo Muitas vezes é melhor Do que dinheiro Tamo junto, pessoal Forte abraço Fiquei com Deus Até o próximo vídeo aí Quem quiser seguir o canal Só clicar no botão De se inscrever E ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Porque tutorial Você está no canal certo É aqui, hein? Forte abraço E aí E aí